A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ELEGAR CONTRA EMOS Boa, esquerda Esquerda Boa subida Está bem E aí Um ratão para trás 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 Muito bem Muito bem, muito bem, virá à esquerda, à esquerda! Ai ai! Vou-se mais, vingou-se com a Paula! A Paula vinha aos garidos! A Paula vinha aos garidos! A Paula vinha aos garidos, sem dizer, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair! Tu, Inhas! Tranquilo! Cuo da frente quando vou preciso um pouquinho! Cuo da frente nunca apertas muito, ok? Calma, mãe! Trava para trás em pé! Trava para trás mais! Mirar à esquerda! Tá bom! Mais gajo e põe os rebudos a subir! Bora! 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 Aí tens que reduzir! Boa! Vamos para baixo! Trava mais para trás em pé! Em pé! Trava para trás! Trava aí para frente! Calma! Vamos para baixo! Vamos para baixo! Vamos para baixo! Olha só! Olha só para baixo aqui também! Caramba! Trava a bola a subir aqui! Uai! Caramba! Tem um milhão de parar a subir para as alixadas arrancar! Mas olha bem para baixo! Estou fazendo bem! Está bem! Eu li! Só para baixo para trás no seu cão! Hehehe! Bora! Estou visto muito bem! Tchau!